Em época de pandemia, uma empresa que atua no ramo de cosméticos se reinventou para continuar produzindo. Aqui são fabricados mais de 200 produtos de beleza e saúde. E o mais novo a entrar em produção foi o álcool em gel 70%. Nós paramos 40 dias de produzir todos os itens que já eram de linha e ficamos somente no álcool em gel. Agora o álcool em gel diminuiu bem as vendas porque eu acredito que o mercado está todo abastecido. E os outros itens a gente voltou a produzir e está vendendo tão bem quanto vendia antes. A empresa existe há 10 anos e o crescimento tem superado as expectativas. Quando o coronavírus começou a se espalhar pelo Brasil, o álcool em gel desapareceu dos supermercados e farmácias. E quem ainda tinha vendia o produto a preços considerados abusivos. Essa situação incomodou o Maxwell. Por isso, ele lançou o álcool em gel no mercado, com preço de fábrica. O preço que a gente colocou para as farmácias venderem era menor do que o preço que as farmácias estavam comprando de outras indústrias. Tinha muita gente aí vendendo álcool em gel a 20 reais, 25, até mais. O menor preço que encontrava esse produto era a 15 reais. E a gente tabelou a 7,99. Além de vender a preço acessível, a empresa fez diversas doações do produto neste tempo de disseminação do coronavírus. 15.600 unidades de álcool em gel para as instituições, como o Hospital de Doenças Tropicais, SESTE, SENATE, PRF, Polícia Militar. Através da indicação da Delegacia do Idoso, álcool em gel foi enviado para os abrigos. Durante uma live do cantor Gustavo Lima, dezenas de frascos do produto de asepsia foram doados. O grupo Bios Tinto tem 437 funcionários. A Lilian trabalha nesta empresa há oito meses e sente orgulho em poder ajudar na fabricação do álcool em gel. A gente teve que se reinventar muito rapidamente para que esse álcool chegasse à população rápido, né? E também para manter os nossos empregos, né? Porque a gente aqui, são várias famílias que dependem dessa indústria. A crise causada pela pandemia do coronavírus abriu novas oportunidades de negócios. Pela primeira vez, a empresa irá exportar e é justamente o álcool em gel. Nós vamos atender um distribuidor da Califórnia, nos Estados Unidos. E isso aí vai ser só o início de vários outros negócios. Ele já está interessado nos nossos produtos de higiene, nos nossos produtos de beleza. E tudo indica que nós vamos fazer grandes negócios lá. De acordo com o consultor financeiro Elemar Pimenta, o empresário está se reinventando com a ajuda da tecnologia. Para quem não está acostumado, tem a sua certa dificuldade no início. Mas uma vez superada essa dificuldade, tem-se visto que é um canal extremamente interessante de se fazer negócio. Porque você reduz tempo, você reduz espaço, não existe mais fronteira de espaço. Você ganha velocidade, você ganha recurso, porque os custos são menores. Você não precisa ter uma estrutura física. Você não mantém uma estrutura física para fazer a venda. A grande mudança daqui para frente é que as pessoas vão começar a receber muito melhor esse comportamento de relacionamento virtual, de vendas e compras pela internet.